Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Daniel Oliveira e hoje a gente tá aqui com mais um episódio do No Filme Catch. Pessoal, essa temporada contém 12 episódios, gosto de ressaltar todas as vezes isso. Serão 12 pessoas de influência, um em cada nicho diferente, pra trazer relevância pra você que vem nos assistindo. Você que tá empreendendo, você que já empreende, conhecer um pouquinho mais desse mercado, de cada um que vem aqui participar com a gente nesses episódios, tá bom pessoal? Hoje a gente tá aqui com a lenda do marketing digital, Vinícius. Daqui a pouquinho ele vai falar um pouquinho sobre a história dele. Ele tem 26 anos e é isso, hoje já faturou um tiquinho de grana aí no mercado e hoje ele vai ensinar a gente aqui um pouquinho como é que mexe os pauzinhos pra tá nesse mercado aí. Vinícius, se apresenta aí, me fala um pouquinho sobre você. Meu nome é Vinícius Rodrigues, tenho 26 anos, sou de Brasília, tô há 4 anos no mercado digital, né? Eu sou especialista em tráfego pago, né? Porque dentro do mercado digital existem geralmente dois tipos de marketing, o marketing orgânico e o marketing pago, né? Então eu trabalho especialmente com tráfego pago nas redes sociais. Então esses anúncios que o pessoal vê aí, sei lá, um exemplo, anúncios da Americanas, Casas Bahia, é mais ou menos isso que eu faço, entendeu? Só que pros meus produtos. Então resumindo é isso. A gente já tá até um tempo aí que a gente já se conhece, né? A gente já fez alguns trabalhos juntos, né? Tem o quê? Uns dois aninhos? Acho que uns dois aninhos. Mais ou menos, é. Vinícius, me fala um pouquinho sobre o seu início. Como é que foi? Quando você tava na escola, você via, se via participando desse mercado que você atua hoje? Ou foi algo construído durante o tempo? Então, vou resumir um pouco aqui, né? Na época do colégio, eu sempre pensei em ganhar dinheiro. Não sabia como, né? Só que assim, eu acho que por questão também da família, né? Brasília, por exemplo, quem não conhece Brasília, Brasília as pessoas meio que são, desde pequeno, instruídas a serem concursadas. Porque é um lugar onde tem muito concurso público, né? Só que assim, eu achava que aquilo também era o meu sonho, ser concursado. Inclusive teve uma época que eu estudei pra ser delegado por UF. Então assim, eu pensei em fazer faculdade, né? Porque tem que ser, tem que ter ensino superior, né? Pra poder fazer esse tipo de concurso. E eu pensava em fazer direito pra poder ser delegado, né? Só que assim, eu achava que aquilo era o meu sonho. Sendo que não era. Meu sonho era ganhar dinheiro, vou ser ser sério. Desde pequeno eu sempre falei, eu quero ganhar dinheiro. Quero ser rico, quero ser milionário, só que eu não sabia como, né? E aí pegou, fui estudando e tal, meus pais sempre me pagaram ali pra poder fazer cursinho, essas coisas. E aí depois que eu terminei o ensino médio, conheci minha esposa. Na verdade, já conhecia ela, né? Já conhecia ela. Só que a gente só começou a namorar depois que terminamos os estudos, né? Então assim, acho que um ano depois que eu terminei o ensino médio, tava na faculdade. Não foi de direito, foi de gestão pública. Porque assim, depois de um tempo que eu terminei, eu percebi o seguinte. Pô, acho que não é isso que eu quero. Não quero ser concursado. Eu quero ganhar dinheiro de alguma forma. Só que assim, por influência mesmo dos meus pais, eu acabei fazendo a faculdade, né? Pra ter um nível superior ali e poder fazer algum concurso de nível superior. E gestão pública era apenas dois anos, então era algo rápido. Eu queria algo rápido pra terminar logo. Eu nunca fui de gostar de estudar, sendo bem sincero. E aí eu peguei e fiz, né? Aí depois disso, conheci minha esposa e foi quando... Acho que realmente, a gente começou a namorar, né? Foi quando eu comecei a pensar mais no futuro. Pô, o que eu quero da minha vida? O que eu vou fazer, né? E aí foi quando eu comecei a pesquisar na internet outras coisas, né? Sobre como ganhar dinheiro e tudo mais. É aí, é impressionante. Todo mundo que tá no mercado começa assim. Como ganhar dinheiro na internet? Não tem como, velho. É desse jeito. Então foi esse rolê que você começou a conhecer o marketing. Foi. Aí foi quando eu comecei a conhecer o marketing de fato. Quem foi a primeira pessoa que você encontrou, assim, que começou a te ensinar? Cara, se eu não me engano, foi o Alex Vargas. Alex Vargas. Alex Vargas, ele é um cara enorme no mercado, assim. Eu chamo ele de dinossauro do mercado, né? Porque ele tá há muitos anos. Assim, ele é um dos primeiros mesmo. Ele tem um método dele lá, né? Que eu acho que é FNO, que é Fórmula Online, uma coisa assim. E foi através dele que a gente conheceu o mercado digital. Entendi. E com ele você aprendeu ou foi com outras pessoas? Teve vários. Teve vários durante essa trajetória, né? Mas ele foi o primeiro que a gente começou mesmo a entender um pouco sobre o mercado, né? E o mercado, você gastou muita grana à toa pra aprender ou... Cara, pior que gasta. Porque, assim, no início, as pessoas cometem um grande erro. O que a gente comete também é normal. Que é o quê? Você ficar muito na teoria. Então, a gente comprava muito curso. Ah, não. Esse curso aqui não deu certo. Vamos comprar outro. Só que por que não deu certo? A gente não aplicou o que a gente aprendeu no curso. A gente só ia pra comprar no outro achando que tinha a Fórmula Mágica, né? Tendo que não é assim. Uma coisa que a gente tava conversando, acho que foi até no aeroporto, quando a gente tava indo pra São Paulo. Sim. A questão da... Igual, tava falando da sua idade aqui. Nós é uma galera muito nova, né? Digamos assim, né? Não, nós somos, exatamente. E hoje em dia, o mercado tá cheio de pessoas, assim, né? Tem nego aí com 18 anos fazendo milhões por mês. Pior que tem um mercado. É porque, assim, acho que o mercado digital, querendo ou não, ele é uma das maneiras mais fáceis de você ganhar dinheiro. Não tô dizendo que, assim, é que nem eu falo pro pessoal. Não é fácil. Demanda trabalho. É diferente. É um fácil... É, mas, assim, pô, o que é mais fácil? Você se dedicar ali, sei lá, 10, 12 horas pra você ter algo próprio na internet, no seu computador, na sua casa, pra ganhar, sei lá, 10, 15, 20 mil reais, você tá todo dia tendo sair de casa pra trabalhar fora, trabalhando 8 horas fora, pegando ônibus. Pô, eu acho mais fácil, mais confortável eu estar em casa. Mesmo que eu trabalhe um pouco mais em relação a horas, porque não é fácil, eu acho mais confortável, entendeu? E o mercado digital, eu acho ele muito democrático. Por quê? Você pode tanto começar a investir no dinheiro, como sem investir dinheiro. Então, assim, tem o mercado orgânico, o mercado pago. Aí a gente começou mesmo pelo mercado orgânico. A gente começou sem investir nada, né? Você fala que você é afiliado, alguma coisa assim? Isso, você pode ser afiliado, exatamente. Só que assim, mesmo sendo afiliado, você pode fazer anúncios, que é tráfego pago. Só que tem um tráfego orgânico, que é, por exemplo, vamos lá, vou dar um exemplo aqui bem simples pra galera, pra ficar mais fácil de entender. Me afilei a um produto de emagrecimento, uma cápsulazinha de emagrecimento, né? Eu posso pegar esse... Quem nunca. Quem nunca, né? A gente foi feliz também, não tem tolo. Você pode pegar esse produto e anunciar de forma orgânica no TikTok, fazendo algum videozinho pro TikTok. E se esse vídeo viralizar, você vende, entendeu? TikTok, no Rios Instagram, shorts do YouTube, Kawaii, cara, tem tanta rede social que você pode, assim, fazer esse tipo de anúncio, que é assim, você vender sem querer vender. Você apresentar um produto, aí alguém vê aquele vídeo se interessar, vai ter o seu link de afiliado, você consegue fazer uma venda. Então, assim... Uma coisa que tá tendo muito agora, que até é usado muito orgânico no TikTok, eu não sei se converte muito em vendas. Mas, tipo assim, colocar um vídeo satisfatório embaixo, e o risco do produto que seu. Isso é estratégia pra poder gerar mais engajamento também. Porque, geralmente, você consegue prestar atenção só em um vídeo. Então, você vê um, aí depois você quer ver de novo pra entender o que aconteceu no outro. Você fica mais tempo no vídeo. Então, isso gera mais engajamento. A rede social entende que aquele vídeo tá gerando engajamento, ela entrega mais. Isso é normal. Inclusive, falando em tráfego orgânico, a minha esposa, a gente começou assim. A gente aprendeu lá, através do Alex Vargas, que foi o primeiro, né? A fazer tráfego orgânico. Como que a gente começou? A gente começou com o Instagram nichado. Instagram nichado é você pegar algum tipo de nicho que existe, igual nicho de receita, emagrecimento, fitness, nicho de saúde, e começar a postar conteúdo. O nicho que a gente escolheu foi um nicho bem, assim, aleatório. Nicho de crochê. Crochêzinho, das senhorinhas fazendo os crochêzinhos lá. A gente escolheu esse nicho e começou a postar conteúdo nesse Instagram. E aí, nesse Instagram, a gente postava conteúdo, que era o quê? Pegava conteúdo de outras pessoas, né? Replicava eles no nosso Instagram. E aí, gerando engajamento. E aí, tinha o nosso link de afiliado que ensinava a pessoa como fazer esse material. Que era como fazer esses crochês. E aí, uma hora ou outra, pingava a vendinha. Então, assim, era muito trabalhoso, bem trabalhoso mesmo. E totalmente orgânico. Totalmente orgânico. A gente não investiu nada. Porque, assim, a gente só pega e faz a deposidade. E lucrava. E lucrava, entendeu? E até hoje, muitas pessoas fazem isso. Eu, muito tempo atrás, me afiliou. Alguns outros entravam nos grupos do Facebook. Ah, isso aí é o que você chama de spam, né? Você fica postando lá nos comentários dos outros, no seu linkzinho, você é spam. Nunca vendi nada. Nunca vendi nada. Não, mas realmente, o mercado também está diferente hoje. Sofisticou, né? Porque, antigamente, o mercado realmente era mais simples de vender. É porque o pessoal não entendia tanto. Hoje tem muita gente que entende como é que funciona. Entende, sabe que é uma venda. Então, cada vez, o outro mercado tem que melhorar, né? Exato. O mercado, assim, ele nunca vai acabar. Isso é um fato. O mercado digital nunca vai acabar, porque as pessoas nunca vão deixar de comprar pela internet. Pelo contrário. Essa nova geração... E por ser barato também, né? Hã? E por ser mais barato. Por ser mais barato. E outra, essa nova geração, ela está comprando mais. As pessoas, elas estão tendo um poder de compra mais cedo. E como elas estão muito... Elas estão dentro da rede social, onde os anúncios acontecem, elas estão comprando cada vez mais. Aí vem, talvez, até... Talvez faz até ligação daquela questão que eu falei lá atrás. Da galera jovem fazendo grana. Sim. Quanto mais jovem fazendo grana, mais outra... A parte jovem vai ficar rica. Mais, mais outros jogos vão querer fazer, né? Vai ficando rica. Hoje tem gente com 16, 17 anos fazendo muito grana, cara, na internet. Eu fico de cara, mas acontece. Não, sim, exatamente. Eu estou com 23 aqui. Foi assim, nossa, com 22, era para ser milionário. Então, a gente acaba pensando nisso. Porque tem muitos jovens que já estão milionários, né? Só que... É porque a gente... Querendo ou não, quando a gente chega assim... Quando a gente está focado em algo, a gente só vê quem está tendo resultado, né? E se inspira neles. Mas tem um monte ali que não tem, né? É, um monte mesmo. A grande maioria, né? Mas é isso. É questão de estudo, conhecer como é que é a vida, né? Exato. Hoje o mercado é gigantesco, né? Se você não souber um pouquinho de cada coisa... É igual eu falo, o mercado é muito grande, cara. Tem espaço para todo mundo. Não tem essa espaço para todo mundo. Você pode começar com tráfego pago, tráfego orgânico. E você consegue ter resultado. Agora, o problema é que as pessoas... Hoje em dia, está muito banalizado o mercado. A galera acha que é dinheiro fácil. E não é dinheiro fácil, é trabalho. Isso eu sempre falo. Sempre eu falo. Não é dinheiro fácil. Não existe dinheiro fácil. Ah, vou fazer tal coisa e vou ter resultado rápido. Não. É uma constância. Eu estou há quatro anos no mercado. Faz quatro anos agora em dezembro, inclusive. E assim, não foi fácil no início. Ainda não é fácil hoje. Cada dia é um perrengue para resolver, né? Isso que eu falo. É um trabalho. A gente tem que pensar... Se a pessoa pensar desde o início que ela está construindo uma empresa, aí eu acho que dá certo, né? Mas se parar para pensar em quatro anos, cinco anos para você fazer uma faculdade, nunca que uma pessoa que fez uma faculdade vai faturar o que você faturou. É. Isso é verdade. É impossível. É bem complicado. Não vou dizer impossível, mas... Não, sim. Não, sim. Não, sim. Mas é por isso que eu falo. Por isso que eu falo que o mercado é muito democrático. Você pode começar, sabe? Só precisa de um computador. Uma coisa que eu estava falando é a seguinte, por exemplo. Eu não mexo com o que você mexe, mas eu sei como é que funciona. Exato. Mas eu acho que hoje em dia requer de toda pessoa saber um pouquinho de tudo. Sim, sim. Exatamente. Porque, por exemplo, se você não sabe, você acaba perdendo pontos. Por exemplo, como eu ia conseguir fazer um serviço para você se eu não soubesse pelo menos um pouco do teu mercado? É, exatamente. Entendeu? Isso é verdade. Para estar somando ali na... Até eu saber um pouco do seu também. Sim. Para entender como é que funciona a filmagem, sei lá. Sim, sim. A edição, gravação. Sim, eu entendo o básico, mas eu sei mais ou menos como funciona. Eu não vou executar, mas sabe o que precisa para pedir. Exatamente. Vinícius, sobre o mercado que você atua, cara. Nós estava falando aí de questão de que hoje para um profissional se formar, digamos, fora assim, fazer uma faculdade e tudo mais e começar a ganhar grana, média de cinco anos, certo? Exato. Você em quatro anos já conseguiu montar essa estrutura que você tem hoje e pretende crescer ainda mais, né? Graças a Deus. Eu creio que tem muito perrengue. Por mais que seja fácil, tem muito perrengue. O que é um dos maiores perrengues que a gente... O pessoal que olha para o marketing digital vê que é trem bonito e fala assim... E no fundo não é tão assim... O que você fala que é um perrengue e que o pessoal não se atenta? O mercado que eu trabalho é mercado de vendas online, né? Traço do pago, vendas online. Então, assim, a gente tem que criar produtos para poder vender. Porque, assim, uma grande dificuldade que a gente tem é isso. Estar criando novos produtos e estar se adaptando à nova linguagem do novo público que vem chegando. Por exemplo, hoje a gente vende para um público diferente de cinco anos atrás. É um novo público e uma nova forma de vender. Então, acho que a maior dificuldade que a gente passa é se adaptar ao mercado. Então, por exemplo, vamos lá. Um produto de emagrecimento. Eu sempre falo emagrecimento porque, assim, acho que todo mundo já viu, já vendeu, já conhece. É mais fácil de você exemplificar, né? Uma cápsula de emagrecimento. Há cinco anos atrás, você fazia um anúncio no Facebook. Qualquer anúncio, você botava a imagem lá, emagreça usando esse produto. Você vendia. Você vendia porque, assim, a linguagem era diferente. E hoje o mercado já está mais avançado. Você não consegue postar a foto de um produto lá e falar assim, eu compro isso aqui que você vai emagrecer, sei lá, cinco quilos. Isso não acontece. As pessoas não compram. Então, essa é a grande dificuldade. Você está sempre se adaptando. Porque o mercado, todo dia ele muda. Não tem como. Todo dia ele muda. Todo dia fica um pouco mais profissional. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Qual que é o lado bom que eu vejo nisso? É que, assim, as pessoas não entram mais de qualquer jeito. Elas já começam pensando na empresa, pensando em algo profissional, trabalhar corretamente. Porque, e eu acho o lado ruim é o quê? Fica um pouco mais difícil para quem está começando do zero. Porque tem que ficar mais profissional. Fica mais profissional, exatamente. Então, por exemplo, hoje. Por que há dois anos atrás eu venho atrás de você para poder começar a vender meus produtos? Porque eu precisava usar a imagem de uma pessoa, entendeu? Então, assim, hoje eu vendo produtos usando a imagem de um expert, né? Que é alguém que conhece sobre o mercado para poder fazer aquela venda. Antigamente, não. Vendia muito era assim. Você pegava um editor de vídeo, botava o cara para editar um vídeozinho lá, aquelas letrinhas, fundo branco, fundo preto e letra branca. E você botava um vídeo e vendia. Os VSL retros. VSL, exatamente. O nome disso é VSL, que é um video sales letter, né? Que é uma carta de vendas em formato de vídeo. E aí, então, assim, você vendia bastante aquilo lá. Hoje em dia, não. Se você não tiver a imagem de uma pessoa por trás, se torna muito difícil. Porque pessoas se conectam com pessoas. Então, a pessoa quer ver alguém vendendo para ela, quer ver alguém conversando com ela para poder fazer essa venda. Então, o ponto principal é isso. O mercado está se tornando mais profissional. E você tem que estar sempre se adaptando a isso. Esse é o ponto mais difícil. Que todo santo dia, a gente tem que estar pensando em uma nova forma de alcançar novos públicos e conseguir manter uma linguagem adequada para poder fazer a venda, né? Entendi. Isso é difícil. Vai se adaptando, né? Não, a gente vai se adaptando. A gente consegue. Eu vejo que, posteriormente, você vai ter que criar um... Contratar uma pensão mensal para ela fazer um perfil. É. Para ela ter um Instagram, viver uma vida. Não, mas inclusive hoje o pessoal faz muito isso. Por exemplo, tem um mercado muito grande hoje, que é o mercado de iGaming, né? A iGaming é um mercado de classe de apostas. O que o pessoal faz? Para não ter que fazer isso, né? De pegar uma pessoa. Contrata uma influencer e o influencer começa a postar conteúdo sobre aquilo. Então, ele se torna um expert. Ele não é um expert, mas ele acaba se tornando por começar a viver aquilo. Entendi. Para poder ser referência no mercado e a pessoa ter essa conexão. Assim, no mercado, igual eu falei, antigamente era mais fácil vender, né? Tinha uma coisa que era muito fácil vender, que era, por exemplo, um produto de emagrecimento. O anúncio, ele é da seguinte forma, né? Tem o texto em cima, né? Que a gente chama de... O texto do anúncio. Tem a imagem ou o vídeo e a headline, né? Que é onde aparece ali embaixo. Geralmente no Facebook ou no Instagram, né? E antigamente o pessoal fazia para vender um produto de emagrecimento. Botava a foto do produto assim, da cápsula. Do lado, uma fruta estranha. Nada a ver, uma fruta aleatória. E embaixo, sei lá, uma pessoa muito gorda. E aquilo chamava atenção. E a pessoa ia lá e clicava e comprava o produto, entendeu? É igual as thumbnails de YouTube, né? É exatamente isso, velho. É uma thumbnail muito ugly. E eu era bom em fazer isso. Sério. Mas assim, hoje em dia isso já não funciona mais. E o mercado assim, eu percebi isso até para mim, entendeu? Por exemplo, eu vendo casamentos. Filmes e fotografias de casamento. Hoje eu tenho um manual completo de como abordar, conversar com a noiva. Entender como é que eu trabalho, como é que ela quer o trabalho. Só que cada dia, se eu não mudar um pontinho ali diferente, eu não vendo, cara. Por exemplo, eu tenho três meses que eu estou abordando a mesma foto. Na verdade, a gente parou também de vender porque é da agenda, né? Mas tipo assim, eu estou só respondendo de a forma o meu cronograma. E a venda abaixou tipo para 60%. E nós era a média de 90%. Quando eu estava sempre mudando. Sim, sim. Se adaptando. Tendo uma linguagem, né? É. Me adaptando à linguagem. Talvez mudando alguma coisinha ali. Não sei. Elas não se conversam. Mas parece que conversam. Parece que conversam. Mas como eu entendo, né? É. Tipo assim, essa forma de estar sempre se adaptando, mudando. Nem que seja invertendo alguma coisinha ali. Faz uma diferença enorme na questão do fechamento, entendeu? E aí, é a mesma coisa da venda online. É. É a linguagem que você tem com a pessoa. A forma de falar com ela. A forma de se mostrar. De mostrar o serviço. O que vai ser entregue. Aham. Então assim, até porque o mercado hoje, cara, ele é um caminho muito sujo, né? Aham. O mercado hoje é muito sujo também. Isso acontece em tudo. Mas o mercado digital, eu acho que é o mais... Acontece, cara. É o mais pesado. É o que mais acontece. Inclusive, isso foi uma questão que eu bati na treca desde o início, né? Então assim, hoje eu sou considerado low profile, né? É um cara que tem resultado, mas não tá ali no Instagram, nas redes sociais, não aparece, né? É tranquilo. Tranquilo. Faço meu dinheiro ir na minha ali, né? E assim, foi uma decisão minha e da minha esposa, né? De ser assim, por quê? No mercado hoje, até mesmo em cursos, cara. Cursos assim, de iniciante. As pessoas ensinam você a, sem ter resultado, já começar a vender. Então é você, muitas das vezes, sei lá, alugar um carro, ir numa casa, e mostrar que viaja, e mostrar que tem dinheiro pra poder vender um curso de como ganhar dinheiro na internet, sendo que você não ganha dinheiro de fato, assim, você ganha dinheiro vendendo um curso. Isso foi algo que a gente fez diferente. Ficou assim, cara, primeiro eu vou ter resultado, pra depois de fato, se um dia eu for vender alguma coisa, eu realmente ter passado toda a trajetória e tá vivendo daquilo, né? Então assim, o mercado digital hoje acontece muito isso, que é o lado sujo, né? Que as pessoas ali mostram dinheiro, fama, luxo, sendo que não vivem aquilo de fato. Estraga bastante o mercado, porque tem muita gente que não tem noção de como é o marketing. É, e não é, né? Mas essas pessoas que fazem isso, acabam enganando as pessoas inocentes que estão entrando. Mas é, isso acontece, cara. Mas tipo, se você quer entrar, todo mundo vai cair nisso. É, vai, não tem como. Isso é o que vende, a verdade é essa. Porque o que vende, realmente, infelizmente, é isso. As pessoas querem o quê? Querem dinheiro, querem fama, querem luxo. Elas querem isso, querem viagem, querem carro, querem casa. Então, a pessoa fingir que tem aquilo, atrai, chama atenção. E a outra vai lá e acaba comprando, achando que vai conquistar aquilo também de forma fácil e rápida, que as pessoas vendem como se fosse algo rápido e fácil, né? E no final, elas se frustram. Por isso que o mercado digital, é uma coisa que eu sempre falo, que a gente sempre teve, resiliência. Porque, pô, o mercado digital não é fácil, cara. Igual o pessoal vende aí na internet. Você entra lá, ah, ganha dinheiro, em uma semana ganha não sei quantos lá. Pô, não é simples assim, cara. Só que as pessoas vendem dessa forma. E aí, muita gente se frustra e sai do mercado. Por isso que eu falo, sem mentira nenhuma. Pra ter os resultados que a gente tem hoje na empresa, eu acho que 1% tem. Do mercado digital inteiro, é apenas 1%. Só que, assim, a gente vê muita gente tendo, entre as, muita gente, porque a gente segue essas pessoas, a gente acompanha elas. Mas e o tanto que tá lá atrás que a gente não sabe nem que existe? Que é a grande maioria, né? E a maioria desses 1% é low profile. Que é o que é? Cara, tem muita gente no mercado que ganha muita grana. Ninguém nem sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem é. Tá ali por trás. É doido, né? Isso é muito massa. É muito doido, né? Eu fico pensando que a pessoa mais rica, assim, do mundo deve ser... Ninguém que sabe. Ninguém sabe, né? Pior que é bem capaz de ser isso mesmo. Eu tenho muita, muita criança nisso. Por isso que ela não aparece. Ninguém sabe. Talvez não tá nem no ranking lá de mais rico. Porque ninguém sabe quem é. Não tem problema, não tem problema. Tá vendendo algum curso aí de emagrecimento. Deve tá. Ou vendido. E falando esse negócio aí do lado sujo da internet, nós tava até conversando sobre a questão, nós dois mesmos, lá em Sampa, é a questão do aplicativo mais vendido na Hotmart, foi? Sim. O que acontece? Foi uma febre isso aí, né? Foi uma febre. Teve um tempo atrás, né? Acho que uns dois anos, mais ou menos. Inclusive, eu acho que foi o produto que aumentou o nível do mercado. Subiu a régua do mercado. A partir dali, eu acho que as pessoas começaram a se tocar mais, né? No que tá sendo vendido na internet. O meu produto era o robô do Pix, né? Cara, esse produto, assim, ele foi... Inclusive, eu acho que até você deve ter ouvido falar, robô do Pix, não sei. Esse produto foi vendido pelo pessoal lá, pelo que dizem, né? Mais de 50 milhões de reais esse produto fez, né? Na internet. Não só, assim, do dono principal, que muita gente copiou, né? Que também o outro lado sujo do mercado, que é as cópias, né? A galera faz muito isso, de copiar o outro. Copiar o coleguinha, né? Então, o que acontece? Eu lanço um produto. Vai alguém lá, a gente copia todo o meu produto e joga na internet e vende, entendeu? Então, esse produto foi muito copiado. E esse produto, o nome dele era robô de Pix. Só que, assim, mano, robô do Pix, como assim? E foi logo quando veio o Pix também, iniciou o Pix no Brasil e tudo mais. Então, virou uma febre, né, cara? Virou uma febre, vendeu muito. Só que, assim, o produto, vou até te falar, o que que era o produto? Ele era uma automação do Instagram que fazia comentários automáticos. Como assim? No Instagram tem vários sorteios. Sorteio de mil reais, sorteio de carro, sorteio de não sei o que. Esse produto, ele entregava uma automação, que é um software, que fazia comentários automáticos nesses sorteios. Então, aumentava a chance da pessoa ganhar o sorteio. Aí deram o nome dele de robô do Pix. Porque, pô, vai aumentar a chance de ganhar um Pix no sorteio, entendeu? Era essa a ideia do mirabolante lá, né? E ele vendeu muito. Só que, assim, muitas pessoas foram enganadas. Porque a copy dele, é uma copy que a gente chama de copy agressiva. Ela prometia muito. Não entregava tudo aquilo, né? Porque, pô, a pessoa acreditava que ela ia ganhar um Pix na conta dela de forma automática. Pra você ver como é que era o nível do mercado, entendeu? O mercado era assim, cara. O mercado era assim. Ah, não, eu vou comprar esse produto aqui pra me ensinar a ganhar Pix automaticamente. Vai cair um monte de Pix na minha conta. Aí eu acho que o mercado começou a pensar mais. Pô, velho, não existe isso, né, galera? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Aí o nível do mercado começou a subir a régua, né? E além das pessoas tomarem ban, né? Porque isso aí... Ah, sim, com certeza. Instagram sente. Instagram, exatamente. Igual a questão de compra de seguidor. Sim, compra de seguidor, o pessoal faz muito isso. Então, sim. Tudo isso, sim, nas redes sociais é proibido, né? Então, as pessoas são banidas, né? Uma coisa que eu tava querendo falar de um aplicativo é aquele que simula vendas. Vai descendo as vendas. Ah, isso é novo, viu? Foi esse ano que lançaram, tipo, tem, né? Foi esse ano que lançaram. E vendeu pra caralho. E vendeu muito. Deve estar vendendo até hoje. Simula as vendas. Ó. O cara caiu em venda e ele nem vendeu nada. Eu já vi aplicativo que simula venda de todas as plataformas de vendas. Simula a vendazinha lá. Aplicativo que simula saldo em conta bancária. Saldo no Nubank, Banco do Brasil, Santander. Tem esses aplicativos que simulam saldo. Você bota lá como se tivesse um saldo. Tem aplicativo, hoje em dia, que simula um Pix. Simula que você tá fazendo um Pix. Então, assim, o mercado é muito sujo, cara. Por isso que é difícil até você acreditar em quem realmente tem resultado. Você não foi esperto, né? Porque, realmente, cara, o mercado, a cada dia que passa, tá mais... Hoje tem que ligar muita coisa pra você conseguir identificar um pilantra. É. É muito difícil. Porque, assim, a pessoa consegue, muitas vezes, enganar, mostrando que tem um resultado, né? Geralmente, eu acho... Eu posso estar sendo superficial. Mas, geralmente, eu acho que quem é da minha área, que mexe com fotografia e vídeos, consegue identificar mais. Eu acho que sim. Porque, assim, você lida muito em ver a pessoa, ver a expressão da pessoa, né? A forma que ela fala, a forma que ela lida, né? E até por manipulação de imagem. Sim. Ah, é verdade também, né? A edição. É, é verdade, é verdade. A gente identifica mais. Por isso que é, tipo assim, muitos gatinhos do mercado, a gente já passou... Ah, foi, esse cara aí tá de... Esse aí comprou aquele produto. Sim, sim, é verdade. Nós falamos lá sobre estar sendo criando novos produtos e tudo mais. Como é que você lida com essa questão de criatividade? Você está sempre minerando novos produtos de outra pessoa? Ou você cria próprios? Como é que é? Então, no mercado, eu atuo das duas formas. Tanto minerando... Na verdade, é essa. Nada se cria. Tudo se copia. Só que... E se transforma. E se transforma. Só que o problema de copiar é o seguinte. O que a pessoa geralmente faz? Pega algo que tá pronto, copia igualzinho tá e começa a vender. Isso é a parte errada do mercado. Inclusive, eu e minha esposa já tivemos produtos copiados. Já tivemos produtos copiados por grandes players do mercado. É um cara bem grande no mercado, que hoje ele é referência no mercado. Eu não vou falar o nome dele aqui. Fala, fala. Eu não vou falar, não. Eu vou me resguardar nessa questão aí. Eu não vou falar, não. Mas deu bem ó grande em relação a isso e tudo mais. Um cara grande do mercado, que copiou produto nosso lá no início. E ano passado, também, em 2022, outras pessoas copiaram outro produto nosso. E a gente, inclusive, conheceu essa pessoa que copiou pessoalmente. E ele nem sabia que eu era o dono do produto. Só que eu sabia que ele tinha copiado porque eu puxei pelo CNPJ dele. E aí eu vi que ele era o dono da empresa, né? Enfim, isso acontece muito. A pessoa vai lá, copia, igualzinho tá. Isso é errado. Agora, você modelar é normal, cara. Nos Estados Unidos, acontece muito isso no Brasil, porque copiamos nos Estados Unidos. Então, por exemplo... Você puxa muito produto da gringa. Muito produto da gringa e brasileiros também, não vou mentir. Mas, assim, o modelar é você pegar a ideia e transformar aquela ideia em algo melhor. Então, por exemplo, até mesmo nas redes sociais, que você pode ver canais de YouTube, de TikTok, trends de TikTok, o pessoal faz muito isso. O que viraliza lá fora é trazido pro Brasil. Eles simplesmente copiam o que tá acontecendo lá fora, botam na linguagem dele e fazem acontecer. Então, por exemplo, você modelar, você pegar uma ideia de um produto que já existe e você pegar e melhorar ele. Então, hoje eu faço isso. Eu modelo produtos, né? Pego produtos que já estão vendendo, que eu consigo... Então, é ideia se tá vendendo ou não, né? Consigo analisar isso e faço algo melhor do meu jeito, né? Então, por exemplo, hoje eu vendo um produto, né? Que é voltado pro mercado financeiro. Eu não sou especialista no mercado financeiro. Eu sou especialista no mercado de vendas, mercado digital. Só que eu consigo vender sem ser especialista, né? Eu contrato pessoas que são especialistas pra poder tá fazendo a venda. Então, é um mercado que eu não atuo, né? É um mercado financeiro de fato, mas eu consigo vender um produto desse. E foi modelagem. Eu vi outra pessoa vendendo esse produto, consegui adaptar, melhorar, fazer o meu próprio produto. E hoje é um dos produtos que eu mais, querendo ou não, na empresa é o que eu mais faturo. É esse produto do mercado financeiro hoje em dia. Entendi. Essa questão de cópia, tipo assim, não sei se é um problema na minha área. Nós, nós aqui da empresa, nós começamos a fazer aqui na cidade, isso já existia. A questão de stories ao vivo, em eventos, tudo que a gente vai fazer. E muitas das vezes o evento nem é tão grande assim, mas pelas lentes, pelos stories, acaba sendo maior. E hoje é uma coisa que todo mundo na cidade já faz. E olha pra gente, tipo, soltar rios no mesmo dia ou no dia depois. Também é uma parada que o pessoal começou a copiar da gente. Tipo assim, o pessoal nem fala nada, só vai vendo. Porque a gente gosta de trazer muita coisa de fora, sabe? A gente quer trazer uma parada... Inovação, né? Uma inovação, uma parada diferente. Acho que é muito a sua ideia também. Sim, exatamente. E acaba que o pessoal fica, olha pra gente, por que isso não é pra fora também? É assim, é igual um cara falou uma vez comigo, né? Que assim, se tu tá sendo copiado... É bom. É bom, se tu tá fazendo algo certo, né? É bom. Só que no meu mercado é muito complicado. Porque assim, não é a cópia da minha estrutura, da minha empresa. É a cópia de tudo e assim, principalmente do meu produto. É só pegar ali... É Ctrl-C, Ctrl-V. Qual que é o grande problema disso? Eu faço anúncios em redes sociais. Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii. Quando você faz um anúncio, você paga lá, tem as métricas. Sei lá, CPM, o curso por visualização, CTR, curso por clink, enfim. E aí, quando outra pessoa copia tudo e sobe o mesmo anúncio que eu, minhas métricas ficam mais caras. Porque dentro do Facebook, principalmente, existe um leilão. Nesse leilão, quem paga mais tem um custo por venda menor, tipo isso. Mas é mais ou menos isso, né? E aí, acaba que várias pessoas copiando o meu produto e fazendo a mesma coisa que eu tô fazendo, e literalmente igual, fica mais caro pra eu vender. E acaba que aí, acaba se tornando mais vantajoso, né? Vender aquele produto. Você lida com essa questão de direito autoral? Você tem, tipo, tem como processar essas pessoas? Alguma coisa? Algum recurso? Então, hoje em dia já tem, só que ainda é algo bem complicado, né? Mas, por exemplo, isso aí já é uma coisa que eu falei atrás, que é a questão de você se adaptar ao mercado. Antigamente, quando a gente não tinha imagens de uma pessoa por trás fazendo a venda, é muito complicado, cara. Você tinha que fazer um registro, e esse registro, muitas vezes, não era aceito. Então, assim, nem se tornava vantajoso, sabe? Você ter toda a custa judicial, pra poder chegar no final, a vez nem ganhar, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente usa a imagem de uma pessoa, que não precisa ser exatamente um especialista, né? Fato, pra poder fazer essa venda. Então, só de usar a imagem de uma pessoa, você vai estar resguardado. Porque se vir outro copiar a imagem daquela pessoa, aí você, é um processo ganho. Não tem como você perder, entendeu? Então, assim, já tentaram copiar uma vez o meu também. Um que eu usei a imagem de uma pessoa, copiaram. Só que eu consegui derrubar também, porque a plataforma de vendas não me autoriza mais. Essas cópias, né? Então, eu consegui derrubar o produto da pessoa. E como eu tinha todas as provas, eu tinha um contrato, né? Com a pessoa que fez o vídeo, tinha um contrato de uso de imagem dela, todos os direitos. Você fez? Hã? Foi comigo? Foi com você. Então, assim, foi nos primeiros que a gente gravou. Copiaram, e aí a gente tinha o contrato, tinha tudo. Eu mandei lá pra plataforma de vendas. E eles conseguiram derrubar o plagiador, né? Por isso que é bom, essa questão de contrato, né? Tem que ter, cara. E assim... Tudo certinho. Pra quem tá no mercado já, e vai ver eu falando, assim, de usar a imagem de uma pessoa, de ter um especialista, acha que isso, muitas vezes, é difícil, né? Só que não é algo complicado. É algo simples, até. Não é algo tão complicado. A pessoa acha assim, ah, meu Deus, vou ter que ir atrás de uma pessoa, ir atrás de um profissional, contratar alguém. Não é algo tão complicado, é algo tão simples de ser feito. E é necessário, hoje em dia. E é necessário. É necessário. Inclusive, a gente faz, né? A gente faz e vai continuar fazendo. Isso é um fato. Não é fácil, quem quiser contratar. Ah, sim. Não, inclusive, foi uma coisa que a gente conversou. Então, assim, dando a dica pra galera aí. Foi uma coisa que a gente conversou, de você, no caso, começar a fazer esse tipo de material, né? Tudo. Porque, por exemplo, hoje em dia, o que eu faço? Eu tenho que encontrar um ator ou um especialista. Tem que ir atrás de um videomaker, que eu já tenho, que hoje em dia é você. Atrás de um videomaker, atrás de um copyright, atrás de edição, de não sei o que. É muitas coisas. E você agora vai começar, provavelmente, a fazer isso, né? Já ter tudo isso. Só um copyright que eu não resolvo aí. Isso, mas aí também a gente consegue disponibilizar também. É porque tem que ser gerado com você, né? Não dá pra ver. É, exatamente. Mas, por exemplo, só de ter toda essa parte em um lugar só, pô, já é uma mão na roda, né? É mais tranquilo. Você fala pra gente, mais ou menos, quando você já faturou nesse mercado, como é que foi o seu início, o que você faturava e hoje o que você já faturou? Todo mundo quer saber, não tem como. Qual que foi o seu primeiro trabalho? Vamos começar por isso. Dentro do mercado digital ou fora? Fora. Fora. Então, vamos lá. Comecei como estagiário em um órgão público. Ganhava lá meus 422 reais, que eu lembro certinho. Nossa, Deus. 422 reais. Estagiar, trabalhava 4 horas por dia. Meu primeiro emprego... Você começou meio que eu, só. Eu ganhava 5 reais por casa, que eu ajudava meu pai. O que melhor, hein? Trabajava 5 dias, 1 real por dia. 1 real por dia. Pô, velho, é, velho. Tinha meus 5, 7 anos. Ah, mas também não vi, né? Eu comecei com 14, meu primeiro emprego, meu primeiro estágio, né? 14 anos. Mas logo depois disso, meu primeiro emprego, eu comecei numa clínica de radiologia. Porque eu sou até grato, muito grato até hoje à dona de lá, né? Que é a doutora Ana Carla. Porque assim, eu cresci muito lá, né? Eu comecei como um... Eu trabalhava com meio que montagem de imagens de radiologia. Era uma radiologia dentária, dos dentezinhos, né? E eu montava as imagens lá, né? Então, assim, era nessa área que eu trabalhava. E lá eu cresci. Eu comecei nessa área. Fiquei um pouco tempo na recepção depois, né? Que era um cargo um pouco maior. E me tornei gerente. Então, assim, nessa época eu ganhava uns 1.600 reais, mais ou menos. Meu primeiro emprego. Na recepção ou gerente? Como gerente. Como gerente. Nem era tanto, assim, pra ser um gerente, né? A gente pensa, pô, o gerente vai ganhar muito bem, né? Era 1.600 reais. Depois disso, eu tive um up. Eu fiz um curso técnico de secretariado. E consegui um outro emprego em outro órgão público. Era o CNJ. E aí eu comecei a ganhar uns 3.200 reais. Que hoje em dia, véi, pra muita gente é... Isso foi quando, você falou? Esses 3.200 reais? 3.200 eu comecei a ganhar em 2019. 18, na verdade. Foi 18. É, 18. É, eu fiquei até 2019, mais ou menos. Foi, 2018. Entendi. É, 3.200 reais, mais ou menos. E aí, depois, foi quando eu, literalmente, comecei no marketing digital. Eu consegui conciliar os dois, né? Eu conciliei o meu trabalho com o marketing digital. E, assim, minha esposa, inclusive, né? A gente foi, quando a gente se juntou. Foi ali, volta de 2019, a gente começou a morar juntos, né? Ela largou o emprego. Ela pediu contas. Ela pegou a rescisão do contrato dela. Reformou a casa que a gente ia morar, né? Que é uma casa do meu pai, que ele emprestou pra gente morar durante algum tempo, né? Ela reformou toda a casa, com o dinheiro que ela tinha recebido. E começou a se dedicar a estudar marketing digital. Então, ela estudava de casa, eu no trabalho, tinha muito tempo livre, estudava no trabalho. Quando chegava a noite, a gente conversava, trocava ideias sobre o que a gente tinha aprendido naquele dia, nos cursos que a gente comprava. E começamos. Então, assim, como eu falo, um ponto muito marcante de quem tá começando no mercado, eu tenho certeza que é o mesmo que o nosso, que é a primeira venda. Cara, a primeira venda, não é o primeiro milhão que você faz, não é o segundo milhão. Juro. Eu nem lembro quando eu fiz, vou ser sério, eu nem lembro quando eu fiz um milhão, assim. Ah, fiz um milhão. Estão me contando isso. Eu não lembro que dia que eu fiz um milhão, não sei. Mas, pô, eu lembro da sensação que eu tive de felicidade quando eu fiz a primeira venda. Porque eu vi que aquilo era possível. Pô, tô de casa, no meu celular, no meu computador, e pingou uma vendazinha aqui. Caiu um dinheiro aqui. Pô, vai ser bom demais, velho. Você fala pingou, parece até fácil. É, não, eu fiquei tipo, a pessoa fala muito isso, esse termo, né? Pingou um dinheirinho aqui. Mas, assim, aí tá. Aí, nosso primeiro resultado foi um tráfego orgânico. Eu lembro que, assim, depois de uns quatro, cinco meses tentando muito, a gente conseguiu tirar uns mil, mil e duzentos reais. E pra nós já era muita coisa. Pô, com a internet, cara, ganhar mil e poucos reais, pra gente era muito na época, né? E aí, depois, a gente começou no tráfego pago. Perdeu muito dinheiro. Na verdade, é essa. Só que, assim, perder, eu acho que é um termo errado, perder. Você tem uma mensuração de que que você perdeu? Então, eu não vou dizer perder. A gente investiu e aprendeu com ele, né? Então, eu não perdi. Mas, assim, no início, a gente... Deixou uns cem, duzentos reais na casa? Não, não. Por baixo, assim, a gente deve ter deixado uns... Que era bem no início mesmo. A gente não tinha muito dinheiro também, né? Uns vinte, trinta mil reais, assim, que a gente deixou. Que foi, assim, foi testando e errando. Mas, pro início, né? Foi testando, errando, errando. Até, de fato, dar certo, né? E aí, quando deu certo, é quando a gente começou a ganhar uma graninha. Eu lembro que o nosso primeiro dinheiro, assim, alto que a gente ganhou, foi depois que a gente comprou um curso lá também, né? Eu vendia um produto que era o encapsulado. Que era pra crescer o cabelo, né? Que era o Cedonax, o nome dele, na época. Fazia tudo, né? Eu e minha esposa, no caso, né? A gente criava site. Criava... E tudo, sem mais nada, a gente fazia. Criava site, atendia cliente, criava boleto pro cliente. Não tinha nem Pix na época ainda. E aí, começou a vender. Eu lembro que o mês... O melhor mês que a gente teve nessa época, a gente tirou sete mil reais. Só que, assim, era trabalhando igual um safado. Inclusive, a minha esposa sabe, né? Já a gente sabe. Que, no início, eu acordava, tipo assim, acordava cinco da manhã. Ia dormir meia-noite, só respondendo cliente no WhatsApp. Que a gente fazia o tráfego pago. Os clientes caíam na página de vendas. E eram redinocionados pro WhatsApp, né? Pra gente poder fazer a venda pelo WhatsApp. Então, assim, deu muito trabalho. Ah, mas foi sete mil reais. Aí, depois disso, foi crescendo, né? Aí, eu lembro que teve um outro mês que a gente começou a lançar nossos próximos produtos, né? Porque, até aí, a gente tava vendendo produtos como afiliados. E aí, teve um grande boom. Eu criei o meu primeiro produto, né? Que era um produto também voltado um pouco pro mercado financeiro. Mais ou menos pro mercado financeiro, né? A gente ensinava a pessoa como ganhar algum dinheiro ali no mercado financeiro, né? E nesse produto... Foi o primeiro produto que foi plagiado meu também, né? Copiaram. Mas nesse primeiro produto, o nosso boom, assim, se eu não me engano... A gente fez uns oitenta mil reais. E aí, a gente pegou esse dinheiro... Isso em um mês. Isso em um mês. E aí, a gente pegou e comprou o nosso primeiro carrinho. Pegou, eu lembro, exatamente. A gente pegou trinta e poucos mil e comprou o nosso carro. Aí, ficou com outro dinheiro pra continuar investindo, né? Não é algo que eu me arrependa, mas não é algo que eu indico também. Porque, assim, cara... O marketing digital é assim. Você ganhou dinheiro, você tem que reinvestir aquele dinheiro. Reinvestir. Reinvestir porque... Não é todo mês que vai dar certo um produto. Não é todo mês que você vai acertar uma oferta. O que a gente fala muito de oferta é que, assim, é o que você tá vendendo, né? Muitas das vezes o produto é o mesmo, mas a forma de vender é diferente. Então, a gente chama de oferta, né? Então, é ofertar de uma forma diferente. Tem mês que você não acerta, que não vai tão bem. Então, por isso que eu falo, você tem que deixar um caixa ali, pensar como empresa, deixar o capital de giro ali, pra você poder o tempo tá crescendo, né? Mas eu lembro que foram uns oitenta mil reais mesmo que a gente fez. Foi o nosso boom, assim. Caralho, oitenta mil reais. Nós... Ah, pô... Foi doido. Foi doido. Foi doido. Foi doido. E hoje em dia, quanto mais ou menos você tem já faturado? Você tem uma métrica disso? Então, eu acho que hoje em dia... Eu tava até puxando antes de me falar, cara, vou mentir, né? Eu puxei lá em todas as plataformas de vendas, né? A gente tem um faturamento, em média, que gira em torno de oito milhões de reais. Isso em quatro anos de mercado, né? Quatro anos de mercado. E aí a tendência é só crescer, né? A tendência é só crescer. E a tendência é, assim, que esses oito milhões viram em dezesseis, cinquenta, cem milhões... Chega em bi, chegar em bi, hein? Exatamente. E, assim, não só nesse mercado, né? A gente já começa a investir em novos mercados, né? Então, assim, a gente não tá focado mais só no mercado digital. Tá focado em outras áreas também, investir em novos negócios. Então, estamos abertos também, né? A tá entrando em novos negócios, né? E pra ter esse faturamento que você tem hoje, o que foi uma sacada assim que você fala assim, nossa, isso aqui virou meu jogo? Teve algum assim que você teve ou foi várias? Cara, foram várias, né? Várias sacadas. Mas tem um especial que você fala assim, nossa, essa aqui... Eu tenho minha esposa aqui porque ela que tá comigo desde o início, né? Então, assim, igual eu falo, tudo que a gente tem que construir juntos, né? Tudo que a gente tem hoje é nosso, literalmente. O que eu tenho, o que eu faço é junto com ela, né? Sim, com certeza. Mas, enfim, coisa que ela falou que é muito verdade... Primeira coisa, parar de olhar pro lado. Porque, cara, isso tira muita atenção nossa, você olhar o resultado do outro. Eu mesmo, até hoje, eu me pego fazendo isso às vezes. Falo, pô, moleque lá, 20 anos, faturou 50 milhões. Eu fico, pô, faturei 8. Sim, não é pouco, claro, né? Não é pouco. Poderia ser mais, né? Não é pouco. Então, assim, a gente pega e fica nessa, né? Então, parar de olhar pro lado, olhar o resultado do outro, focar no seu. E, principalmente, cara, botar em prática. Foi o que mudou o nosso jogo. Botar aquilo que a gente sabe em prática. É, sair daquela questão da teoria. Sair da teoria, botar em prática. E, assim, parece algo tão simples. Nossa, isso mudou tua vida, mudou a chave, mudou, cara. É botar em prática. Cara, eu conheço várias pessoas. Você deve conhecer também. Tipo assim, vive de comprar curso. Sim, sim. Nunca executa. Inclusive, assim, vou até falar aqui. Eu tenho um funcionário meu que ele... Cara, eu admiro muito ele, porque, assim, ele é um moleque muito esforçado e tudo mais. Ele é um estagiário nosso, né? Eu quero que ele cresça bastante. Ele vai crescer, isso é um fato. Ele vai crescer, vai explodir na vida aí. Vai dar muito certo. Só que ele tá nessa fase. É uma fase que acho que todo mundo passa também. Que é de estudar muito, saber muito, aprender muito e não aplicar. Então, assim, isso é o grande erro que as pessoas fazem. E a gente fez no início também. A gente sabia muito, cara. Só que a gente nunca aplicava aquilo que sabia. E, assim, a gente aprendeu muito na prática. Que é errando, que é errando, 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 errando. E uma hora dá certo, entendeu? Então, é você praticar aquilo que você sabe. Isso aí realmente é o que poucas pessoas fazem, né? Que as pessoas ficam só na teoria. E é o que realmente traz o resultado, cara. É algo simples, né? Assim, pô, só qualquer empático que eu sei. Mas é algo que realmente vai fazer o resultado acontecer. Mas é o famoso simples que funciona. É, o simples que funciona. É, o simples que funciona. Com noção, né? É que teve um mês que foi, assim, acho que foi o nosso melhor mês, né? Em relação a lucro líquido. Porque, galera, 8 milhões é faturamento. Tenho todos os meus custos por trás disso, né? Mas teve um mês, que foi o mês que a gente faturou mais de 300 mil reais. Isso não faturou. A gente fez líquido. A gente faturou mais de 2 milhões e botou líquido no bolso uns 300 e poucos mil reais. E aí, quando eu fico abaixo disso, eu fico, pô, é muito pouco. Aí, às vezes, tem mês que dá 100 mil, 100 e poucos mil. Aí, eu fico, ah, velho, tá pouco. Não é nenhuma, sabe? Lá no sete você tava feliz. Aí, eu fico, pô, velho. Lá no sete eu tava feliz. Então, eu fiquei, ah, eu fico assim, pô. Não, mas tá certo. Pô, tem que subir a regra, né? Exatamente, exatamente, é isso. Faz parte. Faz parte, faz parte. Ano retrasado, cara, eu tava te acompanhando. Você fez um evento com a galera massa, né? Do mercado. É, inclusive, assim, nem que eu lembrava, né? Mas é algo que aconteceu na minha vida também, que eu nem esperava. Foi, realmente, a gente fez um evento de marketing digital. E quem tava nesse evento, mano? Então, assim, ó, pra você ver. Vou começar aqui do início, né? Um amigo meu, né? Que hoje é um grande amigo mesmo meu, o Jean. Ele me chamou pra fazer um evento. Um evento de marketing digital. Como eu tinha resultado, entendo. E ele também tinha resultado. E eu falei assim, pô, vou fazer um evento? Bora, só que assim, eu nunca podia aparecer. Igual eu falei, eu sou low profile, eu fico na minha ali, né? Mas abracei a ideia dele e fomos fazer um evento, né? A gente fez um evento lá em Brasília. Acho que foi mais de 100 pessoas nesse evento, né? E a gente conseguiu grandes convidados, né? Então, assim, no mercado digital aí, pra quem não... Muitas pessoas devem conhecer, a gente se chamou o Kaiser. Que é um grande do mercado digital. Ele saiu lá de Governador Valadares. Pegou o jatinho dele. Foi pra Brasília. Participou do nosso evento. O Mandahari, que é um cara do mercado de apostas, né? Ele tá no mercado de apostas. Ele é muito grande no mercado. Participou também. E teve outros também, outras pessoas bem grandes do mercado aí, que a galera deve conhecer, que tava nesse evento. Foi o evento Digital Experience, lá em Brasília. Que massa, que massa. Eu acompanhei, velho. Eu palestrei nesse evento, né? Falei um pouco de como eu tava começando a construir ali os meus resultados, né? Já tinha um resultado já, bacana. Mas, lógico, hoje bem mais, né? Porque a cada gente cresce mais. Mas aí eu comecei a ensinar a galera como, nesse evento, ensinei a galera o que eu fazia, né? O passo a passo que eu fazia, pra ter os resultados que eu tinha, né? Uma parada que você tava falando também, você tem intenção mais na frente, vender mentoria, não é? Então, isso é algo que eu tô pensando, né? Tô pensando em fazer. Tô pensando em fazer porque, assim, tem o que eu acredito, né? Eu sou, às vezes, muito... Eu não acho errado a pessoa vender curso ou vender mentoria. Por quê? Eu penso assim, se eu tenho um conteúdo, se eu gastei dinheiro pra ter aquilo, e se eu consigo fazer alguém ter resultado através do meu conteúdo, eu acho justo eu vender aquilo, entendeu? Pô, eu tenho que valorizar o meu conhecimento, né? É igual quando você não paga aí tantos mil pra poder fazer a faculdade, alguma coisa. É a mesma coisa, vou estar dando o meu conhecimento. E hoje, pra ter esse faturamento... É, né? Tem alguma coisa a passar, né? Tem uma estrutura por trás, tem um embasamento por trás, né? Então, assim, eu penso assim, em futuramente fazer mentorias, né? Pra poder estar ensinando o passo a passo do que eu fiz pra chegar onde eu cheguei, né? Entendi. E aí, se é um projeto mais pra frente, eu não sei quando vai acontecer, né? Fica no ar, mas eu tenho esse planejamento. Depende de quanto pagar até hoje, né? É, exatamente. Pingando o Pix na conta aí, a gente conversa. Nada que uns 200 mil não paga, né? Paga, aí paga, aí tá bom. Vamos conversar. Esse evento seu, se eu não me engano, ele aconteceu no final da pandemia, não foi? Foi. Ou dentro da pandemia? Inclusive, isso foi algo engraçado que aconteceu. Sempre teve muito evento de marketing digital. Durante a pandemia, acabou, se encerrou, né? Pra ganhar nenhuma galera dessa é difícil, né? É difícil, né? Pior que é difícil mesmo. Só que, assim, graças a Deus a gente conseguiu. Inclusive, assim, graças ao Jean também, porque ele já é um cara que ele tem... Ele não é low profile, né? Ele já aparece nas redes sociais. E isso é uma vantagem de... O que o senhor fala? Você ser low profile ou não. Eu gosto de ser por ter minha tranquilidade ali, ninguém ficar enchendo meu saco, fazer minhas coisas. Só que a vantagem de você não ser, de você aparecer, é surgir novos negócios, conhecer novas pessoas, ter novas oportunidades. E o Jean é isso. Ele tem lá... Ele já é um pouco grande no Instagram. Ele conhece muita gente, né? Através disso, através dos resultados dele. E aí ele conseguiu convidar muitas pessoas pro evento, né? Agora voltando ao assunto aí. Ele foi bem no finalzinho da pandemia. Então, assim... Inclusive, acho que deu muito certo por conta disso. Os eventos tinham praticamente acabado, cara. Ninguém tava fazendo evento porque tava na pandemia. E aí a gente foi um dos primeiros, literalmente, a fazer um evento... Assim, a pandemia praticamente, entre aspas, né? Acabou, a gente fez o evento. E logo depois da gente, aí veio uma caralhada de eventos. Foi muito evento, a galera fazendo evento. E foi um dos motivos da gente meio que encerrar, não fazer mais. Porque ia ser mais do mesmo, sabe? A gente conseguiu realmente ali ser diferente naquela época. Ninguém tava fazendo evento. Ninguém tava indo palestrar. Ninguém tava indo fazer nada. E aí a gente conseguiu... Cara, e primeiro evento. Você reuniu uma galera dessa. E reunir uma quantidade de pessoas pra estar lá... Sim. E era um ticket alto. Não vou mentir. Era um ticket alto. Porque, assim... Era mais o mesmo quanto. A gente teve muito gasto, né? Porque, assim... Até mesmo palestrantes que foram, né? O ticket mais alto era R$3.900 reais. R$3.900. Pra apositar no evento. Aí tinha... A gente conseguiu colocar pra essa galera que pagou mais cara a hospedagem deles. Incluso... O evento foi no próprio hotel que a pessoa ficou hospedada. Então isso foi uma facilidade, né? Entendi. Foi muito bacana. Até hoje a galera manda mensagem cobrando a gente. Ih, vai ter de novo? Não. Vamos fazer... Quem sabe também, né? Vamos fazer. Você vai chamar, não é pra cobrir. Não, agora eu já tenho já quem vai estar cobrindo o evento, né? Não, vai lançar um vídeo ao vivo lá. Oxe, aí sim. Planos pro futuro? Você já com tudo isso... O que é o plano pro seu futuro aí? Você e sua esposa? O que vocês pensam? Então... Da empresa. O que a gente pensa em relação à empresa, né? Em relação à empresa, eu penso muito em estar expandido pra novos mercados também, né? E assim, eu sempre penso em estar em novos mercados... Fora do Brasil? Dentro do Brasil? Inclusive, isso é uma boa questão. Fora do Brasil, a gente já teve negócio fora do Brasil voltado pra internet também. Não deu muito certo, mas resumindo aqui, era vendas online também através da Amazon. Então assim, a gente contratou a empresa que fazia vendas pra nós, né? Através da Amazon pra fora do Brasil. A gente chegou a ter um pouco de resultado, mas no final a empresa não entregou o que a gente realmente queria. e a gente encerrou o contrato com eles, né? Mas a gente teve um pouco de resultado, né? E a gente tinha empresa... A gente teve que abrir empresa lá nos Estados Unidos mesmo, né? Só que a gente administrava tudo do Brasil. Mas enfim... Pensando realmente em futuro... Eu não sei se tanto lá pra fora, né? Se a gente quer investir na empresa lá pra fora. Mas é que mesmo no Brasil ainda tem muita oportunidade. O Brasil tem muita oportunidade. Todo mundo surge novas. E eu penso sempre em estar focado... Não é focado, mas mais voltado pro mercado digital. Que é o mercado que eu tenho domínio, que eu conheço. Então, pro futuro da empresa, eu penso muito em criação de SaaS, né? SaaS ou Micro SaaS? SaaS nada mais é do que, tipo assim... É um software de serviço. Que a tradução é... Software é service, né? Que são softwares de serviço. Vou dar aqui um exemplo bem simples. São ferramentas que auxiliam em algo dentro do mercado. Qualquer mercado. O meu, eu quero ter um foco no mercado digital. Então, vamos lá. Uma ferramenta de automação de WhatsApp. É um exemplo de um SaaS. Uma ferramenta de criação de site. É um SaaS. Ferramenta de hospedagem de vídeos. Então, assim... Todas essas que eu falei são ferramentas que eu uso. As três que eu falei são ferramentas que eu uso na empresa hoje. Só que eu penso mesmo em criar essas ferramentas pra quem tá iniciando no mercado e pra quem já tá dentro do mercado. Pra facilitar a vida das pessoas. Então, assim... Porque se eu utilizo essas ferramentas no meu negócio nada mais justo do que eu também poder criá-las, né? Então, assim... Melhorar o que eu acho que falta. Então, assim... Por isso que eu falo. De entrar nesse mercado de criação de softwares voltado pro mercado digital. É um mercado que eu conheço muito. Então, assim... Eu sei as falhas. Eu sei o que eu preciso. Eu sei o que outras pessoas podem precisar. Então, eu pretendo criar essas ferramentas, sabe? Inclusive, assim... A gente já meio que tentou no ano passado começar esse projeto. Não deu certo por causa de programadores que acabaram não conseguindo finalizar e tudo mais. Mas esse ano de 2024 que vai entrar agora vai ser nosso principal foco. Criação de ferramentas pro mercado digital. Tanto pra quem tá iniciando quanto pra quem já tá dentro do mercado inserido, né? Entendi. Show demais. Show demais. Muito bom. Isso é o negócio, né? Ver que o mercado precisa inovar e criar. Exatamente. E assim... Isso faz diferença. Isso faz diferença. Porque, assim... Existem muitas ferramentas. Só que nelas faltam alguma coisa ainda. E eu sei o que falta. Nada mais... Quem é que sabe mais? O próprio dono ou o cliente que tá usando? O cliente. É o cliente que sabe. Então eu como cliente sei o que precisa melhorar. Uma coisa até legal de questão de empresa tá sempre em crescimento é sempre ouvir o cliente. Exatamente. Porque o dono ele não consegue comprar o próprio serviço. Exatamente. Mas o cliente compra, ele tá ali. E o dono que é aberto a ouvir também é muito demais. Até mesmo na estratégia de vendas do mercado digital a gente faz muito isso. Por exemplo, vai começar a iniciar a venda de um produto muitas das vezes no início a gente já deixa ali o WhatsApp, né? dentro da página de vendas pro cliente poder entrar em contato e a gente entender o perfil dele. Entender o que ele quer o que ele procura com aquele produto e aí a gente vai melhorando o produto através porque o cliente fala assim ah, não comprei porque tal coisa porque achei caro. Se vários chegarem nesse ponto a gente fala pô, a gente tem que melhorar alguma coisa no preço. Aí a gente fala assim ah, não comprei porque não passou segurança. Aí a gente fala pô, tem que melhorar alguma coisa na página de vendas no vídeo de vendas poder passar mais segurança pro cliente. Entendi. Então assim, tudo isso tem como ser melhorado. Então tem que ouvir muito cliente a todo tempo. E hoje você faz tudo isso sozinho com a sua esposa ou tem todo um time aí por trás? Hoje até tem um time por trás, mas no início foi só eu e ela que a gente começou. Inclusive assim, voltando um pouco lá no início rapidinho aqui só falando bem rapidinho as pessoas tem que saber também aproveitar oportunidades, né? No início da pandemia a gente não tinha muito recitado com o mercado digital ainda a gente tava começando e a gente viu oportunidade de com a pandemia começar a vender algumas coisas a gente vendeu muita máscara e álcool em gel. Então assim, a gente conseguiu até levantar um caixa nessa época vendendo máscara e álcool em gel, né? E a gente começou juntos. E depois de um tempo que foi quando eu comecei a... Tava demandando muito meu tempo atendimento ao cliente que é uma parte que demanda muito tempo, né? Então essa parte foi a primeira parte que a gente delegou foi pra funcionária nossa, a Débora que inclusive ela é a melhor amiga da Jaine tá com a gente até hoje. Ela começou ali em 2020 se eu não me engano foi em 2021 mais ou menos nessa época 20 pra 21 e ela tá com a gente até hoje ela cuida da parte de atendimento ao cliente, né? E hoje já temos mais dois funcionários além dela então são três funcionários hoje, né? Então é eu, minha esposa e mais três pessoas a gente montou um escritório no início era um escritório na casa também a gente montou lá na nossa casinha que a gente morava, né? que a gente já se mudou, né? A gente montou um escritóriozinho era um quarto vazio lá montou o escritório ficava nós dois aí depois veio a Débora aí ficava eu, a Jaine e a Débora nós três num quartozinho lá aí depois a gente foi crescendo alugamos um escritório mesmo de fato e fomos crescendo, né? Hoje nós temos três funcionários e a tendência é expandir mas nem tanto porque assim não é empresa da empresa eu quero que cresça bastante mas o mercado digital ele proporciona isso você crescer sem ter uma equipe muito grande isso pra mim eu vejo como uma vantagem, né? E pra quem tá começando você tem alguma dica a dar? Cara, assim Uma dica matadora? Nessa hora é engraçado porque assim já me perguntaram isso também e tudo mais, né? Assim, começando com amigos e tudo mais, né? E aí é a hora que parece que eu viro coach, né? Porque assim o que eu vou falar aqui parece ser ah, é coach é coisa de coach não mas é literalmente aquilo que eu já falei, cara de aplicar aquilo que você aprendeu é sério quem tá assistindo aí agora ah, você comprou um curso, né? que é normal comprou um curso aprendeu aquele curso aplica aquilo que você fez é só isso aplica o que você fez e tenha resiliência, cara resiliência é o quê? Você ter foco deu errado continuar tentando uma hora vai dar certo meio que é isso, cara eu sei que assim muitas vezes a gente não pode ficar persistindo no erro, né? mas no mercado digital se você se dedicar aquilo que você planeja fazer você vai ter resultado é porque igual o pessoal fala eu vi muita gente falando que realmente, velho não é fácil ganhar dinheiro na internet mas não é difícil também pelo contrário, velho é mais simples que você trabalhar fora em qualquer outro lugar cada dia que se passa parece que o mercado fica mais profissional mas não se torna mais difícil porque novas oportunidades vão surgindo então assim se a pessoa ter foco naquilo que ela quer ela vai conseguir isso é um fato então por exemplo vamos lá pra dicasinha que assim comprou um curso aplica o que você aprendeu é isso só aplicar, cara você vai ter resultado e se não tiver me chama no meu Instagram lá que eu ajudo tá ganhando bem, né? tá ganhando bem? fechou ô Vinícius muito obrigado por ter participado aqui eu que agradeço por estar aqui, né mano? tomou demais aqui com a gente, cara eu aprendi bastante a gente já se conhece, né? já se conhece, exato tem muito projeto aí já marcado pra esse ano tem um pra gente fazer provavelmente no mês que vem e mais alguns pro ano que vem tem muita coisa que tá saindo, cara que tá fluindo não tem como não tem como não a máquina não para, né? a máquina não para isso aí vamos trabalhar nisso muito obrigado novamente por ter participado aqui com a gente, pessoal pessoal, vou deixar o Instagram dele aqui quem tiver alguma dúvida quiser lá conversar com ele se ele tiver um tempinho ele responde vocês lá, né? é não sei como é que é o seu tempo eu sei, isso é uma coisa que assim assim como eu lá no início eu também fazia isso, né? chegava em alguém que já tinha resultado, né? e perguntava, né? e muitas vezes não era respondido então assim mesmo eu estando na correria eu procuro responder todo mundo, cara isso é uma coisa que eu sempre sempre quis ajudar eu falo assim até brincando mas não, sim, sim eu sempre procuro ajudar sempre sento na correria nós tentamos responder tira o tempinho, né? para ajudar vou deixar o Instagram dele aqui, pessoal para você estar conhecendo mais o trabalho dele ele não posta muito lá mas você sabe quem é a pessoa, né? breve, talvez você vai postar, né? eu posso começar a postar, sim só começar, né? quem sabe uns cortes ajudar a galera o conteúdo básico ali para poder começar a iniciar no mercado já ajuda bastante não, beleza? então pessoal, muito obrigado pela audiência valeu escreve aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio comenta aí se você tiver alguma dúvida também nossa equipe encaminha para o Vinícius, tá bom? talvez ele responda nos stories grava um vídeo lá manda para a gente beleza, pessoal? brigadão mesmo e até o próximo episódio valeu!